Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Terraria, galera! Bora jogar? Galera, eu quero agradecer o apoio que vocês estão dando aí à série de Terraria, tá? Eu tô gostando muito do jogo. Nunca tinha jogado Terraria, velho. Nunca mesmo. E tô curtindo muito, certo? Muito obrigado aí a todo mundo que tá curtindo também. Vamos lá, galera! Ó, vocês estão vendo aí que eu tô com outro personagem, né? Que eu comprei um PC. Finalmente eu comprei um PC, galera. Que eu tava juntando grana pra comprar. E aí, quando eu instalei o nosso querido Terraria, eu tive a perna surpresa que o save não tinha ido pra nuvem. E aí, eu me lasquei. Tive que começar tudo de novo. Então, por isso que a gente tá com esse boneco novo aí, certo? Mas agora a gente já sabe como é que joga. É, rapidinho. Eu já cheguei no mesmo nível que eu tava antes. Praticamente o mesmo nível. Certo? Vamos que vamos. Agora a gente tem... É, aí, aí. Então, eu não tinha o save. Tive que começar tudo de novo, certo? Mas eu já fiz ali quatro casinhas, que era o que a gente tinha. É só esperar os caras chegarem. Quem chegou aqui foi esse cabra aqui. Não sei por que foi ele que chegou. Não era ele que eu queria. Mas tá bom. Fala aí, cabra. Como é que você tá? Ei? Meu amor! Suas roupas não têm cor alguma. Você definitivamente precisa de algumas aulas sobre como tinturar suas velhas roupas. Vou ver a loja dele. Ele vem de máquina de tintura. Pode ser posicionado em qualquer lugar. Cinco de ouro. Tintura marrom e tintura prata. Pra pintar as coisas. Eu não quero pintar nada, não. Por enquanto, não. Eu queria o cara da corda. Mas já que eu não venho o cara da corda, venho tudo. Então, tá bom. E esse cara aqui é o carinha que ajuda nós. Ele dá umas dicas pra nós aí, ó. Certo? Criação. Dá umas dicas pra nós aí. Várias dicas aí. Não quero saber de dica nenhuma. Certo? Então, a gente vai lá. Eu fiz aqui... Não, eu minerei. E peguei aqui algumas barras de ferro e tal. Eu quero ver se eu consigo fazer uma armadura. Porque eu torcei armadura. Vou fazer uma espada e um arco. Tá, a gente não consegue fazer armadura. Mas a gente consegue fazer umas coisas bem legais aqui. Então, eu vou fazer essa aqui. Certo? Pra gente colocar aqui. E... Fazer esse arco de ferro. Pra gente colocar aqui no lugar desse nosso arco. Coloca aqui, ó. Certo? Eu vou fazer essa de madeira aqui mesmo. Só pra gente poder ir lá pegar de cacto, né? Vocês falaram que eu coloquei no lugar errado, né? Aqui que coloca a roupa, né? Eu coloquei aqui, né? Eu vou lá pegar armadura de cacto. Eu queria fazer de outra coisa. Mas não dá, cara. Se aparecer outra... Vou tentar matar com as flechas. As flechas são um pouquinho mais rápidas. Esses bichos daqui do deserto são OP, velho. Olha isso. Todos os bichos morrem rapidão, menos eles. Olha isso. Ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Nossa senhora. Caraca, mané. Os bichos são OP demais, velho. Ih, deixa eu embora, deixa eu embora. Ih, caraca, maluco. Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer de novo Nossa senhora Eu vou embora daqui, eu vou embora daqui O deserto é muito hostil Meu Deus Sobe, sobe, sobe Meu Deus Eu vou embora daqui, meu irmão Tá maluco, velho O deserto não dá não, galera O deserto não dá não, mano, é muito hostil Acho que eu peguei bastante cogumelo, velho Tá, agora eu tô com a armadura boladona Agora o que a gente vai fazer Deixa eu ver se consigo fazer, não consigo, né Tá, vamos tentar ir pro outro lado agora Vamos vir pra esse lado aqui e ver o que a gente acha Tô com a armadura um pouco melhor, né Boladona não, né, velho Quero enfeitar logo o primeiro boss, velho Dizem que o jogo fica louco Depois que você enfrenta o primeiro boss Vamos ver Aqui é onde eu tava minerando, galera Quer dizer, tem, né Mas tem que ficar fazendo buraco, tá ligado? Não gosto Eu gosto de explorar caverna, mano Quando vai ficar fazendo buraco Eu não curto, velho Que bioma é esse aqui? É um bioma diferente Oxe, coisa pra caramba Boomerang, velho Caraca, que da hora Ah, o bioma de gelo Olha que legal Olha que da hora Nossa, que desliza, velho Que da hora Escorrega, escorrega Toma, almoço da neve Aqui não tem negócio de frio, né Então, acho que tá tranquilo, né Esse zumbi congelado Ai, caraca Nossa, o pau cantou, velho E aí, o coração Beleza Mas não é esse aqui que eu tô falando, não Tô falando é um coração pra aumentar a nossa vida Aqui, vamos colocar outra cordinha aqui, galera Vamos descer aqui Vamos descer aqui até lá embaixo Vamos descer pra ver o que que tem, né, velho Vou só montar aqui um esqueminha aqui Pra hora que a gente for Isso Vou pular aqui Vamos cair Opa, beleza Agora, galera O que a gente faz? A gente vai saindo E vai pegando a nossa coisa de volta, velho Caraca, velho Que isso? Uma armadilha? Armadilha, velho Caramba, velho Fiz ainda alguma coisa ali que tinha uma armadilha Um item aqui, ó Topazo Achei topazo, galera O que que será que faz pro topazo, velho? Achei topazo, velho Peraí Que Pelo amor de Deus Me deixa em paz, bolota de gelo Aí, pronto Água viva ali, velho Nossa Olha o coração vermelho Nossa Coração, coração, coração Era muito preciso, né Pra que hora que eu abrir ali Vai encher de água E vai escurecer tudo Yeah Eita, pega Nossa Nossa Apagou a vela Apagou o bagulho Olha isso Apagou tudo aqui Mas eu consigo pegar Ó, galera Caraca Desci Mano, desci muito Harold O comediante chegou Beleza Comerciante, galera Nossa 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 Mata 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 Calma aí, mano Toma Só Só dosada na cara Ha ha Tem um negócio roxo aqui, ó Ametista, velho Nossa Achei muito item, galera Nossa Achei muito item, velho Eu acho que vai dar pra gente fazer muita coisa, velho Que escada é essa daqui Ui Nossa Tá me ilumando, não Quis, 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 quis Quis, 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 quis Que bicho maluco é esse? Uma bola de neve Ah, não acredito que eu morri Que bicho me matou, velho Caraca, mano Caramba Perdi prata e cobre pra caramba, velho Nossa Olha, 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 olha só Essa espada Centro de dano, velho Nossa Eu vou colocar ela no lugar da nossa Só que ela gasta, será? Atira um raio de gelo Meu Deus Vou testar essa espada Vou descer lá embaixo Lá E vou Fuzilar geral Geral Deixa eu conversar com ele aqui Olha que da hora Essa espada, velho Nossa Ha ha Agora eu quero ver 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 Vem mexer comigo Com a minha espada Dona, boladona Ai meu Deus Eu sou pular ali, mano Ha 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 Quero ver quem mexe com o Raul agora Mexe Vem pra mim Vem, vem aqui Vem 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 me dar a cabeçada Vem Seus monstros Aqui tem um loot aqui Muito bom aqui dentro Acho que é ouro, hein, galera Olha lá Tô achando que é ouro ali dentro É ouro, velho Nossa Olha, tem outro aqui no chão Diamante Caraca Diamante Nossa Achei um montão de diamante Nem sabia Nem sei como é que é o diamante Achei ali Mas nem sei como é que é Cara Caramba Tá bem que ele dá uma forçadinha Isso aqui é diamante? Não Isso aqui é gelo Eu não sei como é que é o diamante, não Mas eu sei como é que é o ouro He 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 Achei um montão de ouro, velho Nossa Vai dar pra fazer bastante coisa Espada eu não vou fazer mais Porque a gente achou essa daí Que é boladona, velho Nem precisa fazer outra Ali tem um negócio ali na ponta Mas eu não vou Não vou Não vou Não queria saber, não Ó, galera Aqui também tem bastante coisa Desse lado aqui, ó Ó Isso dá pra ver até ali em cima Ali já, ó Aqui tem bastante coisa Mas eu vou buscar isso aí depois, tá? Vou deixar esse caminho aqui Aberto aqui E vou buscar depois, velho Depois eu vou vir pra cá Até que a gente tá aqui Deixar bem abertinho aqui assim Pra próxima vez a gente vem aqui Já Já explora esse lado aqui, velho Belezinha Aí, ó Tem coisa pra caramba Aqui também Ó Onde é o outro coração? Ah, não Aí tem que pegar Aí tem que pegar Coração tem que pegar É Nossa, o que que tem aqui? O que que é isso aqui? Estanho Mais estranho ainda Ó A gente tá no bioma corrupto, velho É isso aí mesmo? É o bioma corrupto Deixa eu colocar uma tocha aqui Ó Que bioma corrupto é esse aqui? Que bola é aquela ali? Nossa Mas não dá pra quebrar Nossa Qual a picareta que quer aqui? Ixi, mano Não dá Aí Ixi, mano Nossa Não dá Não dá pra quebrar O bioma corrupto O que que é aquilo ali em cima? Aí se tá em ferro Tá bom Uta Caiu a areia em mim Caraca Não dá pra quebrar não, galera Nossa Olha o tanto de bicho Que tem ali em cima Meu amigo Que treta, velho Ui, ui, ui Nossa Esse bicho aqui é zica Nossa Senhora Nossa Nossa senhora Nossa senhora Vambora 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 Tomara que esse bicho não venha atrás da gente Ai meu Deus Vai, vai, vai Caraca, mano Sai daí Meu Deus Vamos lá Esse bicho aí é terrível Eu já enfrentei Ele já morri pra ele já Vambora 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 Meu Deus do céu Vambora Deixa eu vir aqui Yes A vasiquinha A vasiquinha Do amor Conseguimos voltar Voltamos Tamo bem Tamo bem Eu quero ver o que que essas coisas fazem Que a gente pegou o Thugstain Pegou o Topaz Pegou Coisa pra caramba Yes Chegamos Olha ali Quem que tá ali Nossa Oi Marilene Você viu o velho andando pelo Calabonço Ele parece estar perturbado Para de desperdiçar meu tempo Ah Ela cura Ela cura Tá bom Desculpa Aê Nossa senhora Pegamos o LUT pra caramba Exploramos o bioma de gelo Galera Dessa vez Nossa Mas tem muita coisa aqui Não tem onde guardar tudo Não Meu Deus Deixa eu pegar esse outro baú aqui Yes Belezinha Tem aqui ó Fogo aconchegante Infeliz Velocidade de movimento maior E menor número de monstros Ah Tô com dois status ali Boa galera Boa Conseguimos aqui fazer uma boa evolução Certo Muito boa mesmo E é isso aí galera Nossa casa tá aqui Eu vou Por enquanto Não tem como Eu vou deixar tudo isso aqui esquemado Sabe Esses baús Eu vou achar um jeito de deixar esses baús Colocar eles em prateleira Tentar colocar Não sei Eu não sei como que eu vou fazer Tá ligado E agora eu vou fazer mais casas Aqui pra vir mais NPCs E quem tiver a dica aí De como enfrentar o monstro O primeiro boss Me diz aí O que que eu preciso fazer Pra enfrentar o boss Eu não sei o que que tem que craftar Eu sei que tem que craftar o olho dele Cara Pra invocar ele Mas eu não sei como que faz isso Como é que Como é que crafta o olho dele Quem souber aí Diga aí nos comentários Próximo vídeo Eu quero enfrentar o boss Certo Galera Esse foi o vídeo A gente explorando aí O bioma de gelo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Certo Clica no like galera Que é muito importante Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Vou construir minha casinha aqui Aumentar mais aqui Bora lá Tchau 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 Tchau